A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mostra a luz A CIDADE NO BRASIL Mostra a luz A Tua glória A CIDADE NO BRASIL 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 Tem praga, onde tem praça, tem glória Infetária já na casa, onde tem terra Tem fogo, aonde tem fogo Tem praça, onde tem praça Tem glória, infetária já na casa Aonde tem peça, tem fogo Aonde tem fogo, tem praga Onde tem braça, tem glória E agora está na casa Ó Deus, Cristo todo E eu, te escondo queimando Ó Deus, te esconde com o poder E vendo o meu desejo sobe até você Ó Deus, te escondo queimando E eu, te escondo queimando Ó Deus, te esconde com o poder E vendo o meu desejo sobe até você Ó Deus, te esconde com o poder E eu, te escondo queimando Ó Deus, te esconde com o poder E vendo o meu desejo sobe até você Ó Deus, te esconde com o poder E eu, te escondo queimando Adeus, responde com o poder Entrando o meu incenso sobe até você Adeus, responde com o fogo E eu respondo queimando Adeus, responde com o poder Entrando o meu incenso sobe até você Adeus, responde com o fogo E eu respondo queimando Adeus, responde com o poder Enquanto o meu incêndio sobe até você Se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho